Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trajetória de vocês. Galera, é o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, que tudo sai primeiro lá. E se você ainda não é membro do canal, por favor galera, se torna membro do canal aí, dá uma força aí pro canal crescer. Galera, é o seguinte, hoje é sexta-feira, a gente tá indo ali no Jabaquara, em São Paulo. É, vou fazer uma mudança ali. Galera, é pertinho, dá um quilômetro de um lugar pro outro. O problema só é que tá, tá bem calor e tá garoando galera. Inclusive ontem, quinta à noite, a gente fez uma mudança, chuva danada. Quem me segue no Instagram viu lá, eu fazendo stories todo ensopado, que era a gente carregando. E essa é a gente carregando também. E é isso aí galera, graças a Deus top, os dois lugares são casa, mas com escada. E é isso aí galera, partiu lá carregar. E é isso aí pessoal, a gente acabou aqui de chegar pra carregar, né, já tô aqui até na casa aqui. Meu pai vai parar o caminhão aqui na porta e a gente começar a carregar, eu vou mostrar pra vocês, beleza? É isso aí pessoal, a primeira tem duas geladeiras, galera. Tem duas geladeiras e tem bastante coisa. Tem muita coisa. Ó, mas a primeira tá aí. É isso aí pessoal, um guarda-roupinha aí, ó, a mão do lar. O problema é que ele tá, ele já tá meio debilitado, então a gente vai mexer ele, vai deitar, ele começa a se abrir todinho ali embaixo. Eu acho que outra mudança ele não aguenta não. A outra geladeira tá lá, e é isso aí. É isso aí pessoal, ó, tá ficando assim, ó, aquilo ali é umas almofadas, que é pra montar um sofá, né? Que o sofá na verdade são aquelas caixas ali, galera. Tem mais umas madeirinhas aqui. E tem mais um monte de coisa lá dentro, galera. Tá desmontando um guarda-roupa gigantesco lá, galera. É isso aí pessoal, a gente tá colocando aqui, ó, as madeiras do guarda-roupa, né? É... tem madeira de berço também, que não ia levar, agora vai levar. A gente vai colocar aqui e vai fazer aquele procedimento que vocês já sabem. Olha aí pessoal, quem é inscrito no canal sabe. Ali galera, o que acontece? Ali a gente nem organizou muito porque... Olha o avião passando. Porque aqui a gente tá perto do aeroporto de Congonhas, galera. É o seguinte, ali a gente nem organizou nada porque o rapaz falou que nem vai usar como guarda-roupa. Ele quer usar as madeiras depois, então não tem problema de riscar. Então a gente colocou... Só colocou aí, apertou e já era. Então agora tem um colchão e tem mais uma cama de madeira lá, só que ela tá montada e mais um colchão. Vamos trazer, vamos colocar tudo aí. Olha aí pessoal, como é que tá ficando. Ali atrás, o box, as madeiras, o colchão. A outra cama, que dá pra ver no vão ali, isso aqui ó, é como se fosse uma outra cama de solteiro. E aqui algumas gavetas que a gente tá colocando ali no canto. E ainda falta um monte de coisa lá dentro, galera. Tem uma lave-sec e uma máquina de lavar ainda. Uma poltrona, tem bastante coisa lá ainda. Tem aquele armário. Ali a gente tá colocando as gavetas, tá vendo? Ali é tudo gaveta, tudo gaveta, dá pra ver aí? Aí ó, tudo gaveta. Pessoal, um arquivo aí. E agora galera, tem uma mesa gigante de madeira lá que a gente vai ter que colocar aqui com os pés pra cá. Vamos ver como é que fica. Olha aí pessoal, ali é uma lave-seca, a gente colocou o fogão em cima. Uma máquina de lavar, mais um sofazinho, cadeira em cima. Só tem esse espacinho aí e ainda tem umas coisinhas lá dentro. Vamos lá, tá assim por enquanto. Top. Olha aí pessoal, como é que finalizou. A gente até fechou a porta pra segurar ali. Aqui no canto, galera, tá o carrinho. Tem um colchão pequenininho, um colchão inflável. Que obviamente tá sem ar. Tem umas coisinhas aqui. E aí a gente fechou aqui já pra segurar, mas tá assim por enquanto. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Obviamente que deve ter. A gente coloca ali no cantinho ali. E vamos partir pra lá descarregar, galera. Um km daqui. Vamos lá descarregar, partiu. É isso aí pessoal, acabamos de chegar aqui. Vocês estão ligados? Calçozinho. Que o freio da Ivecona não segura não. Aqui ó, já até subiu no calço, olha aí. Tá vendo aí? Colocamos aí já. E ali tá com folga. É, começar a descarregar. Vamos ver quanto tempo... A gente demorou lá, galera, uma hora e dez mais ou menos pra carregar o caminhão. Foi bem tranquilo. Vamos ver aqui. É isso aí pessoal, tá esvaziando aqui. Tá esvaziando. É isso aí pessoal, ó. Encerrou aí. E a gente demorou mais ou menos quase uma hora aí pra descarregar tudo. Foi top. O dono da mudança ainda ajudou a gente. Top demais. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis. Tchau.